Música Que mineira linda, tô cabelonado Borbante de seda pra ficar enfeitado Vestido com frio de um jeito engraçado Sapato de vidro com laço de lado Vestido com frio de um jeito engraçado Sapato de vidro com laço de lado Música O jeitinho dela me deixou danado Sombra, ceias, grande, olhos gateados Coifinho bem feito com cinto amarrado Só anda ligeiro e bem requebrado Coifinho bem feito com cinto amarrado Só anda ligeiro e bem requebrado Até o nome dela já me disse que chama Eu pego na viola e canto de verdade Quando eu lembro nela eu tenho saudade Eu pego na viola e canto de verdade Quando eu lembro nela eu tenho saudade Tanto que eu amava no meu coração E fico distante lá do meu sertão E mora tão longe não me escreve não Eu senti saudade da separação E mora tão longe não me escreve não Eu senti saudade da separação Música Música Tchau, tchau